Ele disse, Abraão, é hora de ir. Eu ainda era leproso, nariz deformado, mãos e pés deformados. Mas eu já estava salvo, fui alcançado pelo poder de Deus. Olha o que aconteceu, eu entrei naquela Kombi, viajei para o sul de Minas. Entramos na cidade chamada de Machado. A polícia nos prendeu, nos bateu com o cacetete elétrico. Às 11 horas, nos soltou da cadeia. Nós fomos dormindo debaixo da ponte, fiz a minha cama e deitei. À meia-noite, o Espírito Santo me acordou. Eu acordei, ajoelhei na margem do rio. Orei a Deus. Levantei meus toquinhos de mãos para Deus. Falei, Jesus, no dimersuega, cura esse pobre leproso. Restaure-se nariz, restaura os meus pés. E eu levei a mão na água. Daquela noite, eu orei a Deus até uma hora da manhã. E eu fui deitar. Às 6 da manhã, no outro dia, quando eu fui levar a mão nas águas para lavar o meu rosto, eu sempre pegava a canequinha para poder pegar água com as minhas mãos deformadas. Mas naquela manhã, eu não levei a caneca. Eu levei as minhas mãos para a água. Quando eu levei as mãos para a água, eu trouxe as mãos para cima e estavam fechadas como uma concha. E a mão dentro da água. E os dedos ali colocados. Como se um cirurgião viesse da glória. De algum lugar e tivesse colocado. Eu notei que as mãos estavam ali perfeitas. As câmaras podem mostrar aqui agora. Mãos perfeitas. Nariz perfeito. A água estava lá. Eu olhei e meu nariz estava perfeito. Os pés perfeitos. Eu mergulhei no rio e tomei um banho. Entrei na cidade pela porta da frente. Descalço e roupa rasgada, mas salvo, curado pelo sangue de Jesus. Falei de Jesus para o delegado, para os policiais. Para todo mundo eu falava, olha para mim. Eu era o velho leproso da Bíblia e não sou mais. Oh Deus, daquela manhã daquele dia, pastor, eu entrei na cidade pela porta das frentes. Voltei para o leprosar, o médico disse, dá para mim o nome do remédio. O nome do cirurgião. O nome do cirurgião é Jesus. O nome do remédio é Espírito Santo. Saí do leprosar com a minha guia de alta. Fui no cemitério, ajoerei na tumba de mamãe e agradeci a Deus. Porque uma leprosa gerou esse pregador. Hoje, nós estamos pregando e orando e pregando a palavra de Deus em muitas igrejas. O pastor da Lagoinha disse, Abraão, você é um presente que Deus deu para a Rede Super. E a Rede Super está desembrulhando esse presente aos pouquinhos. É isso que o Brasil precisa fazer. É nos desembrulhar para o Brasil. Está entendendo, pastor? O meu sonho é levar esse testemunho para o Brasil inteiro. Não é por dinheiro, nem por fama, não. Porque tem que pregar que Jesus ainda opera milagre, pastor. E ainda está a minha família ali. Minha filha que eu ganhei debaixo da ponte. A minha filha Sara. O meu gerro que pega leproso no braço. A minha filha que abraça os leprosos, que os ama. Estão ali. O meu filho que está estudando agora, deve que já chegou da escola. Está lá em casa agora, vendo pela internet. A minha esposa está aqui, ganhada debaixo da ponte, pastor. Ou no joelho da oração. Deus me deu a sua esposa para mim. Hoje estamos pregando o evangelho em muitas igrejas. Eu quero agradecer, pastor, a todos os pastores que têm nos agendado. Deixa eu pedir para eu botar seu telefone lá, para quem quiser te convidar. Viu? Bota o telefone aí, Alessandra. Amém, eu tenho o meu e-mail. Tem que instalar o e-mail e o telefone. Pastor Abraão, liberdade, arroba hotmail.com. E o telefone. Quem quiser te convidar, é só telefonar ou escrever, né Abraão? É, pastor. Está ali o contato. Se alguém quiser também.